Fala aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, né? E mais uma vez vamos falar sobre Jefinho, né? Jefinho, Botafogo, porque comunicação do Botafogo, a gente já se provou que é horrível, né? É horrível, isso. E também já se provou que nada está concluído no Botafogo. Mesmo o Botafogo soltando uma nota, pode mudar de uma hora para outra, pode ser com uma negociação múltipla de uma hora para outra. Ainda mais com uma empresa que é do João Testo, né? O João Testo, ele é dono do Leão e do Botafogo, e mesmo assim ele mudou da hora que ele quis. Aparentemente, muito estranho. Por quê? O que aconteceu? Sábado, o Botafogo soltou uma nota muito ruim, por sinal, dizendo que o Jefinho foi emprestado ao Leão. Dizendo que assim aumenta a parceria entre Botafogo, Leão e Rezende, né? Que Rezende é uma parceria com o Leão. E o Jefinho era da baixa do Rezende e o Botafogo contratou ele por um milhão de reais para a equipe B do Botafogo, né? Nisso, passando o tempo, o Sérgio Santana, já no domingo, conseguiu descobrir que o Leão pagaria ao Botafogo, por esse empréstimo de cinco meses, em torno de 27 milhões de reais. Então, assim, o Botafogo ganharia uma bela grana, por teoria, para o Jefinho ficar cinco meses, né? Até julho, e ir na França, sendo testado para ver se em uma futura venda para a equipe do Leão. Até aí, tudo bem, ele viajou, isso tudo certo, a torcida se acalmou, teve o jogo contra o Fluminense, o Botafogo também ganhou, então ficou uma agenda positiva. Passou a segunda-feira, alegria, chega hoje, o Leão apresenta o jogador, o Jefinho, E o que acontece? Bota lá que o Jefinho é do Leão, em definitivo, até 2027. Saiu essa apresentação, todo mundo estranhou, e o Botafogo soltou uma nota. A nota do Botafogo foi dizendo que o Botafogo tinha vendido, em definitivo, o Jefinho por 55 milhões de reais, fazendo assim o Jefinho a maior venda do Botafogo até então, na história do Botafogo, que é a última coisa do Vitinho por 40 milhões. E aí entra uma pergunta, o porquê essa comunicação, isso tudo mudou? Por que isso de uma hora para outra, de um empréstimo, virou uma venda em definitivo, de um passo fixado, virou agora de 55 milhões com bônus, que, com a inclusão do bônus, o Botafogo pode chegar a ganhar 69 milhões, tendo que 40% desse dinheiro todo tem que dar para o resenho. Então, o Botafogo vai ficar ali, na primeira etapa, com 6 milhões de euros e tal, nesse montante. Isso teve uma causa, e só fomos descobrir a causa quando o panorama esportivo do Globo soltou uma nota dizendo por que o Leão mudou os termos, mudou a negociação e fez a contratação em definitivo do jogador. Um dos motivos foi que não fazia sentido, e todo mundo já falou isso, não fazia sentido, o Leão pagar 5 milhões de euros, 27 milhões de reais, por um empréstimo de 5 meses. Já na França, já lá ele já estava fazendo os exames, isso foi revisto e mudou. E um outro ponto foi o pouco tempo que o Jeff Wien teria para se provar no Leão, e para ver se agrada a comissão técnica, já que ele não sabe francês, ele vai chegar a uma temperatura que ele nunca pegou na vida, que é um frio, ainda mais agora, que lá ainda está no inverno, e ele está ainda com uma lesão no tornozelo que ele teve no fim do ano passado, no Amistoso, no jogo festivo, no Maracanã. E o Botafogo veio, soltou uma nota, explicando isso, e explicando muito mal, porque o Botafogo parece que não abre o jogo para a torcida. E de novo, de novo o Botafogo, ela briga com essa torcida desnecessariamente, porque quando o Botafogo, se o Botafogo vem, abre, dá todos os valores certinhos, dá tudo certo, ninguém ia ficar reclamando. O pessoal ia falar, pô, perdemos um grande jogador, um jogador que fazia chover aqui no nosso time. Mas o valor é até razoavelmente bem, pensando que ele já tem 23 ou 24 anos, e para levar para a Europa, fica um pouco... A Europa vê com maus olhos isso, não gosta de levar um jogador acima de 23 anos ou 22 para a Europa, acha que já está velho. Então, sim, o Botafogo, além disso, hoje, soltou uma outra nota bizarra, que a gente também, de novo, não sabe qual é o termo, porque não sabe se vendeu com dinheiro, se ele foi de graça, que foi o Delfiage. Agora, como não sei o que o Delfiage, foi para o Molenbeek, 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 e aparentemente foi de graça e indefinitivo, fazendo uma estranheza, porque, assim, volta a aparecer como se o Botafogo fosse um satélite, um clube satélite. E, de novo, volta a preocupar todo o torcedor do Botafogo, com razão. O que o João Testo quer fazer? Porque ele não entra em comunicação, ele não diz o certo se o Botafogo vendeu e ganhou alguma quantia, vendeu, repassou o jogador, mas ficou com um passo do jogador, ou se deu tudo para o jogador e ficou com nada. Por quê? Vamos lá. Se o Delfiage vai lá, joga bem, consegue subir com o Molenbeek para a primeira divisão e o Clube Bruges, né, também é um time da Bélgica, queira contratar ele por 3 milhões de euros, o Botafogo vai receber nada? Ou o Botafogo tem alguma porcentagem? A comunicação do Botafogo está horrível, está horrível. E não é de agora que o pessoal vem falando isso. Vem desde o começo. O Botafogo, lá, quando a história do Vitor Sá, o pessoal falando que o Vitor Sá estava de migué, aí depois falaram que o Vitor Sá queria, pediu para sair do clube, por causa que invadiram, e nada disso se comprovou ser verdade. Mas o Botafogo não sopa uma nota, não diz a verdade sobre o jogador. E, de novo, chegaram aqui o pessoal pensando que o Jeff Green estava fingindo que estava machucado para ele jogar na Europa. E, assim, eu acho muito difícil isso acontecer, mas o Botafogo deixa os boatos rolarem. Deixando os boatos rolarem, você não tomando a narrativa, você não informando o seu torcedor, é uma alegria para quem quer fazer boato, para quem quer inventar tudo sobre o clube. ainda mais sendo uma SAC nova, que é uma das primeiras do Brasil. Então, tem gente, claramente, tem gente jogando contra, tem gente rezando para que dê errado. E o Botafogo tem que aprender a construir a sua narrativa, a dominar a narrativa, porque é uma coisa dentro do clube. O Botafogo tem que fazer essa relação clube-torcedor ser mais próximo, porque, senão, você vai afastar o torcedor. Você já afastou e muito o torcedor com a nota do Jeff Green. Com a nota do Jeff Green. E agora vai, de novo, quando é o Piaget, e as próximas notas, como vão ser? Vai ser da mesma postura? Vai ser uma nota vazia, que não explica nada com nada? Então, o Botafogo tem que rever isso urgentemente, porque não é a primeira vez. Agora foi a mais grave, porque perdeu um ativo muito importante para o Botafogo. O Jeff Green era a atração do Botafogo. Em tudo. No jogo, o que o torcedor ia era para ver o Jeff Green, as propagandas da Parimestre, se você olhar, quem aparece muito é o Jeff Green, porque ele é a joia do clube. É tido como o melhor jogador, um dos melhores jogadores do elenco. E faz uma nota bizarra dessa, que vem desde sábado e até agora, numa nota vazia. Se não fosse o Terri Santana do GE, se não fosse jornalista, a gente não saberia o que aconteceu com o Botafogo, o que aconteceu com a venda. Pelo menos até hoje, terça-feira. Porque só hoje, terça-feira, que falou que o Botafogo, o Botafogo se pronunciou, falou que vendeu, de fato, o Jeff Green e os valores. então, o Botafogo necessita rever para isso, atrair os torcedores, deixar os torcedores mais próximos da equipe, porque da forma que vem fazendo, só vai afastar o torcedor. Foi mentira, foi boato que se criou, e o Botafogo também, outro boato que se criou, falando que o Botafogo tinha perdido só o torcedor. E não foi verdade, não perdeu. Mas o Botafogo não se pronuncia. O Botafogo não bota as caras em nota em alguma coisa. O Botafogo deixa os boatos rolarem. O Botafogo, o Janté, o Traçato, deixa os boatos rolarem. Isso é muito ruim para a instituição, porque, na hora que você está lá, vai tentar contratar um jogador, um jogador, claramente, ele vai pegar, vai estudar, vai ver lá o Botafogo. E ver essa zona, ver um disto, um disto de 500 pessoas, é complicado. É que nem agora. Estavam falando, que falaram, que esse dinheiro que o Botafogo iria receber e iria para o RCE. É mentira. Esse dinheiro vai direto para a caixa do Botafogo. Não vai para a RCE nenhum. Não existe isso na prática. Então, esse dinheiro do Jefinho vai direto para a caixa do Botafogo. E cadê o Botafogo para falar isso? Não tem. A gente tem que ver, tem que esperar maravilhosos jornalistas vir e dar a informação correta. Mas, mesmo assim, o estrago já está feito. Esses são os problemas que o Botafogo tem que se preocupar para acabar com esses boatos também. Então, melhorar a nota, a venda, ninguém até que está reclamando da venda. O pessoal até que está falando que foi ok a venda. Ok. Não foi o dinheiro que a gente pensava poderiam ganhar, mas também não foi as migalhas que eram no associativo. mas o Botafogo tem que aprender a se comunicar com o torcedor. Senão, vai sofrer muito esse ano. Porque se o clube for bem, é claramente bom bater e vão bater muito. E se o Botafogo não der a sua narrativa, vai ficar para trás e vai arrumar muita conclusão esse ano. Essa foi a minha nota. Isso daí... Vão ter várias agora. Espero fazer vídeos de diários. Então, deixe o seu like, compartilhe. Se gostou, compartilhe com os amigos, dá o like. Se não gostou, dá o dislike. Comente. e até a próxima porque virão todos os clubes do Rio de Janeiro. Valeu.